Eu vou tentar fechar os erbichos, tá ligado? É desse jeito, mano. Bugou meu char... Bugou! Bugou meu dedo! Morri! Bora! Tava quase o bão de novo, mano. Que merda! F! Sei lá, se mente bugou? Meu dedo não andou pro lado, tra... Tive é Blackjack. Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibê coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Ganhar a montaria, viado. Ganhar a montaria aqui agora. Peguei no coiso, mano. Peraí que eu tô... Como que eu tô no vídeo? Caralho, mano. Agora, olha, eu vou clicar na montaria. Como que usa? Não dá pra ver na string? Aqui, ó. Não dá, não dá pra clicar com o botão direito. Um pouco de momento depois. Será que eu tenho que clicar agora? Não. Pô, viado. Por que essa porra aqui? Peraí. Consegui, consegui. Porra, congratulação. Você já conseguiu o que aconteceu? Eu não acho que você está certo. Eu vou ver aqui, votaria. Eu vou procurar votaria. Eu vou procurar, vela. Uhu! 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 Duranteo. Si tuvesen... Yo que sé. Dos, tres K de vida. Toma vierte. Ei, 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 ei. Sí, claro, boxeado. Le he dado la puta comida, tío. Le he dado la puta comida. No has saltado, tío. Hombre, claro que se va a reír. Pero, tío, no sé. ¿Dónde estabais? No has saltado, tío. Eu vou fazer o combo Alguém o viu? Moraleja, não te quedes esperando para pegar um jovem aos monstros Mano, salva aí pra Lima, meu Valeu Lima Ah, te f***, meu Valeu Lima Valeu Lima Valeu Lima Valeu Lima Valeu Lima Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história O pior player da minha vida Ele morreu pra bicho Não dá pra postar isso aí Isso é louco, mano Olha o tanto de bicho, bagulho Valeu 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 Nossa, você judei, fi Calma, você Nossa senhora Nossa, o medo não faz isso com teu coração Você é louco, fi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito obrigado Rodrigão Muito obrigado, River, pela presença Uma ótima noite pra vocês Espero que o fim de semana e a semana de vocês amanhã seja maravilhoso Amanhã não teremos live, rapaziada Amanhã é domingueira Domingueira Você, esperança Você, esperança Agora terá muita academicidade 한번 Deu a mensagem? Você não temia. Na vida A Por que você cria qual? Por que você acionei? Por que você acionei equipe? Eu falei que é cinquenta por cento da sua vida e trazer pote pra mim também. Ah, nossa, eu morri, mano. Puta merda. Nossa senhora. Todo mundo... Eita, ó o Dudu, ó o Dudu. Mata o da frente, mata o da frente. Ai, acabou meu tamo. Segura, segura. É Angry Demon. Ah, velho, é Angry Demon, não é Demon normal. Vamos, Rafael. Ah, morri também. É Angry Demon, cara. Buffaram a Nih, mano. Morreu todo mundo. É Angry Demon. O usuário deixou seu canal. Esse é o último lugar onde podem lutear o colmeiro, se não sou um mentiroso. Vamos, 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 por favor. Não me diga assim, velho. Alguém vai rolar. Vamos, vamos, vamos. Todos os lutearam. Estabia aqui dentro. Estabia aqui dentro. La fe é o último que se pierde, compañero. Se lo acerta el último, así, estaría brígido. Se lo acerta. NOOOOOO No, hermano, ya. Si yo me voy, hermano, si la weá... Hay una pincha galáctica. Hiu. room Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.